De acordo com um estudo, 26% da população, equivalente a cerca de 52 milhões de pessoas, aplicam suas reservas financeiras na poupança. Enquanto isso, outros investimentos como tesouro direto, fundos, ações ou criptomoedas apresentam cada um índices menores do que 5% entre os brasileiros. Cara, eu confesso pra você que quando eu li isso aqui eu comecei a ficar preocupado. Por mais que a gente fale sobre investimentos, por mais que hoje o número de investidores tem crescido muito, mais de 26% da população ainda deixa o dinheiro na poupança. E é por isso que todos os dias, quando eu abro meu Instagram, quando eu vejo aqui os comentários no YouTube, sempre tem muita gente que me pergunta, Lucas, como que eu faço, cara, pra deixar o dinheiro longe da poupança? Eu já entendo que a poupança não rende nada, mas mesmo assim eu ainda não tenho segurança de qual investimento é melhor, de onde eu devo deixar esse dinheiro e como que eu faço pra tirar o dinheiro da poupança e começar a ganhar melhores rendimentos. Se você tá assistindo esse vídeo e você tem dúvidas sobre quanto rende mil reais na poupança, no Tesouro Selic, num CDB ou em fundos imobiliários, você tá no vídeo certo. Então fica comigo aqui até o final. Só que antes não esquece de deixar o curtir aqui pro YouTube levar esse vídeo pra outras pessoas. Se você já é de casa, já acompanha aqui o canal, mas ainda não se inscreveu e não ativou o sininho de notificações, ativa o sininho de notificações porque muita gente não tá recebendo os vídeos aqui no canal. Eu posto três vídeos por semana e meu intuito aqui é ajudar você a ganhar dinheiro com seus investimentos. Começando aqui o nosso vídeo, eu quero que você entenda uma coisa. Antes de você tirar seu dinheiro de algum lugar, você precisa entender o que é aquele investimento e se aquele investimento é o melhor pra você. Por que que eu tô falando isso? Porque eu sei que tem muita gente que tem dinheiro na poupança e ainda não tirou o dinheiro de lá porque não se sente confiante e não sabe se tá fazendo a coisa certa. Eu sei que você talvez aí recebeu uma herança, às vezes você tá juntando dinheiro todos os meses, tá poupando, tá trabalhando. E você pensa assim, cara, eu vou tirar o dinheiro da poupança que eu sei que é seguro, que eu não vou ter nenhum risco, que eu vou colocar meu dinheiro em outro lugar, correndo o risco de perder. Eu não quero fazer isso sem ter certeza do que eu tô fazendo. Então por isso, nesse vídeo aqui, eu vou detalhar pra você o que é esse investimento e também quanto ele rende na prática. No final desse vídeo aqui eu vou fazer um comparativo pra você entender quanto rende mil reais em cada um desses investimentos. Poupança, Selic, CDB e fundos imobiliários. Só que o que eu quero que você comece esse vídeo aqui entendendo? O que é a poupança? A poupança é um investimento que ele vende lá de trás, já teve uma rentabilidade interessante, mas a poupança nada mais é do que um investimento controlado pelo Banco Central, onde ele que define quanto vai render e quais são as características. Quais são as características da poupança? Não tem investimento mínimo, então é muito bom você colocou 5, 10, 50, 100 reais, qualquer coisa que você coloca lá já começa a render, porém só rende no aniversário. Muita gente não sabe disso, muita gente fica poupando, mas não faz ideia de que se você tirar o dinheiro da poupança antes do aniversário, não tem rentabilidade nenhuma, é pior do que o imposto de renda e pior do que o IOF. Então poupança, se você colocar seu dinheiro ali no dia 15 de janeiro, se você resgatar no dia 14 de fevereiro, você não tem rentabilidade nenhuma. O bom é que não tem imposto de renda, mas hoje rende só 6,17% ao ano. Depois no final eu vou mostrar quanto isso rende na prática, mas o que a gente tem que se atentar? A inflação. Se a gente olhar para a inflação aqui hoje, a gente tem uma inflação de 4,51% nos últimos 12 meses. Então se a gente pegar a rentabilidade da poupança e tirar a inflação, a gente tem uma rentabilidade líquida aí de 1,66%. E quem me acompanha aqui no canal sabe que tem fundos imobiliários que já chegaram a pagar mais do que isso líquido por mês. A gente está falando aqui de uma rentabilidade líquida ao ano. Então sinceramente, se hoje você deixa o seu dinheiro na poupança, não saia desse vídeo para você entender que existem opções melhores. Uma outra opção para você tirar seu dinheiro da poupança e colocar o seu dinheiro em um lugar melhor é o Tesouro Selic. Lucas, eu não sei o que é Tesouro Selic, vejo muita gente falando, mas eu fico com medo porque esse é um investimento que eu sei que você está emprestando dinheiro para o governo. E realmente é um investimento simples de você fazer, você só precisa abrir conta em uma corretora para você conseguir fazer esse investimento. Só que você não está deixando o dinheiro literalmente na mão do governo, você está financiando os projetos do governo. Então o governo, ele pode até emitir mais dinheiro para pagar a sua dívida pública. É lógico que tudo envolve um risco, mas você não está colocando seu dinheiro na mão do Lula ali literalmente. Eu sei que tem muita gente que fica com medo, seja o Lula, seja o Bolsonaro, seja qualquer presidente. Muita gente não coloca o dinheiro no Tesouro Direto porque tem medo de estar literalmente emprestando dinheiro para o governo. Só que na prática, você está financiando o projeto do governo. Então o governo pega esse dinheiro, ele vai investir em infraestrutura, pelo menos é para ele fazer isso. Ele vai investir em infraestrutura, hospitais, escolas. E aí esse dinheiro está sendo usado em bem da população. Você que emprestou esse dinheiro, você tem algumas características para esse dinheiro render. Primeiro, é que o investimento mínimo é de R$140, falando aqui do Tesouro Selic. Rende todos os dias úteis, então isso aí é muito bom, é bem diferente da poupança. Porém, tem o imposto de renda e IOF somente sobre os rendimentos. Essa é uma grande diferença da poupança. Lembra que eu falei para vocês? A poupança rende só no aniversário. Se resgatar antes, acabou, não tem rentabilidade nenhuma. Já o Tesouro Selic rende um pouquinho todos os dias. Você pode resgatar o seu dinheiro a hora que você quiser em dias úteis, mas você tem imposto de renda sobre os rendimentos e também tem IOF se resgatar o dinheiro antes dos 30 dias. Como funciona esse cálculo, Lucas? Olha só essas duas tabelinhas que estão aparecendo aí para você. O imposto de renda começa em 22,5% e vai até 15%, dependendo do tempo que o seu dinheiro ficou aplicado. E o IOF é cobrado somente se você resgatar o seu dinheiro antes de 30 dias. Porém, nunca é descontado do valor que você aplicou somente do que rendeu. Então, mesmo tendo imposto de renda, já é uma baita diferença em relação à poupança. Quanto rende o Tesouro Selic hoje, Lucas? Hoje, 11,25%. Só que quando a Selic sobe, rende mais. Quando a Selic diminui, rende menos. O terceiro investimento é o CDB. O CDB também é uma opção excelente. Eu até prefiro muito mais do que o Tesouro Selic, porque existem CDBs que rendem até 110% do CDI. Na prática, isso hoje significa 12,26% ao ano. Então, é um investimento onde você está emprestando dinheiro para o banco. O banco vai trabalhar com o seu dinheiro, vai emprestar seu dinheiro para outras pessoas. Só que enquanto o seu dinheiro está lá, você está ganhando juros por isso. O investimento mínimo é a partir de R$1. Rende todos os dias úteis. Você pode resgatar o seu dinheiro em qualquer dia útil também. Tem imposto de renda e tem IOF exatamente como no Tesouro Selic. Só que hoje existem investimentos que rendem até 110% do CDI. Quais são esses investimentos? Hoje, tanto o banco Sofisa, quanto o banco Daicoval, quanto o banco BMG, tem CDBs rendendo até 110% do CDI. Aliás, o Sofisa está com uma promoção que você, investindo a partir de R$1.000, deixando o seu investimento lá em aplicações com vencimento acima de 12 meses, você recebe R$50 de bônus. Não vale para o CDB de liquidez diária, mas você pode entrar lá no Banco Sofisa e pesquisar por investimentos que têm resgate acima de 12 meses. Em até 30 dias, se você fizer esse investimento, seu dinheiro vai ficar travado lá por um ano, mas em até 30 dias você recebe R$50 de bônus. Para você participar dessa promoção, vou deixar um link aqui embaixo. E depois, você tem o sum dos imobiliários. Eu sei que tem muita gente que entende que o fundo imobiliário é bom, mas não sabe como isso pode ser bom para ela e também não sabe como ganhar dinheiro. Mas na prática, um fundo imobiliário é uma forma de você investir no segmento imobiliário através de fundos de investimentos. Como que funciona isso, Lucas? Os fundos imobiliários emitem cotas. Você pode comprar essas cotas a partir de R$10. E dessa forma, dependendo da característica do fundo, o fundo pega esse dinheiro e compra imóveis físicos ou ele financia, empresta dinheiro para o setor imobiliário. E aí, todo mês, você que comprou essas cotas, você recebe aluguéis mensalmente isentos de imposto de renda. Então, cara, é muito interessante para você que quer ter renda mensal. Às vezes, você quer construir uma renda extra, mas você não consegue mais colocar a mão na massa, você não consegue mais fazer hora extra, você não consegue trabalhar mais do que você já trabalha. Você pode pegar uma parte do que você ganha por mês e ir comprando cotas de fundos imobiliários e ir montando essa renda extra por fora, enquanto você faz outra coisa. Investimento mínimo dos fundos imobiliários são a partir de R$10. Rende conforme o mercado. Então, é renda variável. Não quer dizer que o fundo só vai se valorizar. Se as cotas que você comprou se valorizam, você ganha dinheiro, mas elas também podem diminuir. Por isso, a importância de você saber escolher bons fundos imobiliários, que é o que eu ensino em detalhes dentro do meu curso Renda com Dividendos. A gente já tem mais de 800 alunos. Eu faço esse curso por turmas. Nesse momento, está fechado, mas a gente provavelmente vai abrir uma próxima turma do Renda com Dividendos em abril desse ano. Então, se você quer aprender mais sobre fundos imobiliários, fica de olho aqui no canal. Fundos imobiliários têm imposto de renda de 20% quando você vende com lucro, tá? Se você vender com prejuízo, não tem imposto de renda. E no recebimento dos aluguéis mensalmente, não tem imposto. Então, é uma excelente alternativa para você que quer criar uma renda extra, você que quer investir e receber rendimento todos os meses. Só usando como base aqui um fundo imobiliário bem conhecido por todos vocês que já acompanham aqui o canal, ou vocês que já investem. O MXRF11, que é o fundo mais popular, que tem maior quantidade de cotistas, rendeu nos últimos 12 meses 13,12%. Então, olha só essa tabelinha que eu montei aqui para vocês. Se a gente usar como base o rendimento atual, e a gente levar isso como exemplo para daqui a um ano, se você deixasse o seu dinheiro na poupança com R$1.000, lá na frente, depois de 12 meses, você resgataria um rendimento de R$61,70. No Tesouro Selic, R$93. No CDB de 110% do CDI, R$101,14. E no MXRF11, R$130,07. Qual que é a conclusão que a gente chega aqui? Qual desses investimentos é o melhor para você? Antes de eu responder isso para você, eu queria que você pensasse agora, qual o objetivo você tem para o dinheiro que você quer investir. Se hoje você poupa uma parte do que você ganha todos os meses, qual o objetivo você pretende dar para esse dinheiro? Por que eu estou falando isso para você? Porque se a gente olhar somente para a rentabilidade, é óbvio que a gente vai querer colocar o nosso dinheiro tudo em fundos imobiliários. Mas nem sempre o fundo imobiliário é o melhor investimento para você. Por quê? Porque fundo imobiliário tem risco, você precisa aprender a analisar um bom fundo, o fundo pode valorizar como pode desvalorizar, se você vender, você precisa emitir uma DARF, pagar imposto de renda. Então, nem sempre o investimento que mais rende é o melhor investimento para você. Por isso que se a gente fosse fazer um jogo aqui, de você falar o seu objetivo e eu responder qual é o melhor investimento para você com base nos seus objetivos, a gente até podia fazer uma dinâmica. Por exemplo, se você falasse para mim, Lucas, eu quero ter renda mensal, cara. Eu já trabalho, eu ganho dinheiro, talvez eu ganhe um bom salário e todo mês eu consigo tirar aí R$500 para investir e eu quero ter renda mensal. Todo mês eu quero um dinheiro pingando ali para mim sem que eu faça nada. Eu ia falar o quê para você? Estude bons fundos imobiliários, monte uma carteirinha ali de 5 a 10 fundos, vai acompanhando o canal, entra no Renda com Dividendos, aprenda a analisar bons fundos e todo mês vai investindo um pouquinho ali e você vai recebendo esses aluguéis e vai reinvestir. Só que se você chegasse para mim e falasse assim, Lucas, eu tenho filhos, eu já trabalho, mas eu preciso ter uma reserva de emergência, eu preciso ter um dinheiro ali que se precisar de usar aquele dinheiro para alguma coisa, no mesmo momento eu preciso resgatar aquele dinheiro. Eu não fico pensando agora em renda mensal, meu objetivo no momento é outro. Preciso juntar dinheiro, não dá para ficar andando só no vermelho e eu preciso de dinheiro rápido. O que eu falaria para você? Então, no seu caso, o seu investimento não é fundos imobiliários, é um CDB de liquidez diária, porque você vai ter uma boa rentabilidade e você vai poder resgatar o seu dinheiro assim que você quiser. Em qualquer dia útil, você pode resgatar seu dinheiro, o dinheiro está na conta, você pode usar. Se você chegasse para mim e falasse assim, Lucas, é o seguinte, cara, eu quero fazer um intercâmbio, eu estou juntando dinheiro, eu quero estudar em outro país, eu quero colocar o meu dinheiro para render um pouco todos os dias, só que eu não quero perder o meu dinheiro para a inflação. O que eu faço? Você pode, por exemplo, colocar uma parte no CDB de liquidez diária e outra parte em um tesouro direto e PCA+. Existem vários títulos ali dentro do tesouro direto e cada um daqueles investimentos você pode colocar o seu dinheiro com base na data em que você pretende resgatar o seu dinheiro. Se você chegasse para mim e falasse assim, Lucas, eu só quero guardar dinheiro, cara, não quero tirar, eu posso deixar meu dinheiro lá e, aliás, eu nem quero ter a possibilidade de tirar, porque eu sou uma pessoa que, se eu tiver a possibilidade de tirar, eu vou gastar o dinheiro, vou torrar tudo e esse não é o meu objetivo. Eu quero ter um dinheiro guardado para eu resgatar somente daqui 5 anos. Cara, existe título pré-fixado, existe CDB, que ao invés de ter liquidez diária, você consegue deixar aquela rentabilidade fixa até o vencimento. Existem vários tipos de investimentos que você pode deixar seu dinheiro para resgatar só lá na frente, se esse for o objetivo. Só que o que eu quero deixar claro aqui para você? Quando a gente olha para essa tabela, tem muita gente que tem o dinheiro na poupança ainda e não tira o dinheiro da poupança, porque tem medo de colocar no Tesouro Selic, tem medo de colocar no CDB de liquidez diária, ou tem medo de colocar em fundos imobiliários, porque ainda não entendeu a característica de cada um desses investimentos. E como eu detalhei aqui para vocês, a poupança, ela não te dá tanta segurança assim, porque você está quase perdendo para a inflação, dependendo do tempo que o seu dinheiro fica aplicado. O Tesouro Selic é o investimento mais seguro do país, você está emprestando dinheiro para o governo, tecnicamente, se o governo precisar emitir mais notas para poder pagar o seu investimento, ele vai fazer. Então, se você deixar o seu dinheiro na poupança, você tem um rendimento anual de 6,17%. Só de tirar esse dinheiro e colocar, por exemplo, no Tesouro Selic, você tem uma rentabilidade de 5% a mais. Então, o que eu quero encorajar você com esse vídeo? Hoje, se você tem dinheiro na poupança, ou se você só tem seu dinheiro, por exemplo, na renda fixa, você pode melhorar a sua rentabilidade, sabendo procurar opções melhores, tanto de CDBs, LCIs, LCAs, títulos do Tesouro Direto, como também pode colocar uma parte do seu dinheiro em bons fundos imobiliários. Você não precisa deixar o seu dinheiro só em fundos imobiliários, ou só no Tesouro Selic, ou só em CDB. O interessante é você fazer um mix, que vocês concordam comigo? Que se a gente pensar em objetivos, você não tem só um objetivo na sua vida, você tem vários objetivos. E dependendo do momento de vida que você está vivendo, cada investimento pode se tornar um pouco mais interessante. Eu já tive momentos na minha vida que só a reserva de emergência era o essencial, não tinha grana para investir em fundos imobiliários, então eu montei minha reserva de emergência primeiro, depois que eu completei, eu fui investindo em fundos imobiliários, em ações, em outras coisas. Em outros momentos, eu já não precisava mais fazer reserva de emergência, e aí eu fui diversificando, fui estudando fundos imobiliários, fui investindo em exterior, em cripto, fui fazendo um pouquinho de cada investimento. Então o que eu quero que você entenda aqui com esse vídeo? Eu mostrei aqui para vocês quanto rende mil reais em cada um desses investimentos. Só que agora você precisa saber qual o melhor investimento para você. Eu sempre falo que a gente vive em ciclos, então depende muito do ciclo de vida que você está vivendo hoje. Às vezes você está saindo das dívidas, cara, deixa seu dinheiro ali no Tesouro Selic, é mais seguro, rende um pouquinho e você vai conseguir ter uma rentabilidade todos os meses. Passou um pouco mais de tempo, quitou suas dívidas, você quer começar a investir? Diversifica, deixa um pouco em CDB, deixa um pouco em fundos imobiliários, começa a investir em ações, começa a tudo a outras coisas. Só que nunca deixe todo o seu dinheiro somente em um único lugar. Primeiro porque você perde rentabilidade, você perde boas oportunidades e você também deixa de aproveitar as excelentes opções que você tem aí no mercado. Agora, se você ouviu tudo isso aqui e ainda está em dúvida sobre onde colocar o seu dinheiro, está aparecendo para você aqui um QR Code na tela do meu guia prático onde coloco o meu dinheiro. Eu desenvolvi esse guia para ajudar você que está confuso sobre onde colocar o seu dinheiro para ter a melhor rentabilidade, mas ao mesmo tempo ter a melhor segurança. Então, em 20 aulas práticas, eu ajudo você a entender aonde exatamente você deve colocar o seu dinheiro. Talvez você recebeu uma herança, talvez você vendeu um carro, vendeu uma casa, você quer ter uma boa rentabilidade e não correr riscos, mas você quer sair da poupança. Então, esse guia prático é o ideal para você. Lembrando que você pode testar ele por 7 dias. Se você não gostar por qualquer motivo, eu devolvo completamente o seu dinheiro, mas eu sei que você vai gostar porque eu desenvolvi esse guia com base nas dúvidas que eu também tinha, deixei ele bem prático para ajudar você a investir o seu dinheiro e colocar o seu dinheiro no lugar certo. Então, não se esqueça, se você gostou desse vídeo, deixa o curtir aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Te aguardo até o próximo vídeo e tamo junto. Valeu?